Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Guararapes referentes ao terceiro trimestre de 2023, Guararapes Confecções. As ações estão operando com alta hoje. Vamos procurar entender por que está operando com alta, se é algo relativo aos resultados, se os resultados foram bons ou não. Vamos lá. Primeiramente, vamos fazer aqui a base anual, depois base trimestral e por fim os nove meses. Mas dando uma olhada aqui por cima, a gente vê alguns números, umas variações não tão boas. Vamos começar aqui então. Margem EBITDA passou no 3T22 para o 3T23 de 11,9% para 8,5%, queda de 3,4% pontos percentuais. Margem bruta de 58,9 para 57,8, que era de 1,1 pontos percentuais e a margem líquida de 0,2 para menos 3,4. Variação negativa aqui de 3,5 pontos percentuais. Já a receita líquida avançou. Isso aqui é um ponto positivo para a ação. Na base aqui anual 3T22 contra o 3T23, a receita líquida passou de 1,9 bi para 2, leve ganho de 6,1%. Lucro bruto de 1,1 bi para 1,2, ganho de 4,2%. EBITDA teve uma variação negativa de 24%, ou seja, passou de 234,8 mil para 178,5. 56,3 mil aqui a menos. Já o lucro passou de 3,4 mil para um prejuízo de menos 70 mil aqui, menos 70,7. Então, observando aqui na base anual, há um ponto positivo aqui, que é o ganho de receita, 6,1% ganho de receita, porém, houve uma perda aqui bem grande de EBITDA e fechou aqui o trimestre no prejuízo. Então, são dois pontos aqui bem negativos contra um ponto positivo aqui em cima, ok? Apesar da diferença aqui, 6%, aqui 24%. Então, é um ponto a ser observado. Ganho de receita é sempre bom. Muitas vezes, a ação aí, a empresa não fecha o trimestre com lucro, porém, se o ganho de receita for bom, o mercado acaba apostando aí na ação. Vamos ver aqui, então. 2T23 para o 3T23. Margem EBITDA passou de 11,2% para 8,5, que era de 2,7 pontos percentuais. Margem bruta de 60,1 para 57,8, que era de 2,3 pontos percentuais. E a margem líquida, saldo negativo aqui de 0,8 para mais negativo, menos 3,4%. Uma variação aqui de menos 2,5 pontos percentuais. Já os números, a receita saiu de 2,1 bi para 2 aqui. 2,1, arredondando aqui, 2,138 para 2,099, 2,1. Uma leve variação de 1,8% a menos. Lucro bruto, 1,2 bi para 1,214. Aqui uma leve variação de 5,6%, 1,286 para 1,214. EBITDA, 238,8 para 178,5 mil. Variação aqui de menos 25%. E o prejuízo saiu de menos 17,6 mil para menos 70,7, né? Então aumenta aí considerável, né? Menos 53, 126. Então, aqui na base trimestral, os números não estão bons, né? Não houve ganho de receita, o EBITDA caiu bastante e o prejuízo aumentou. O que salvou aqui na base anual foi o ganho de receita. Um leve ganho de receita. Mas vamos então observar agora os 9 meses para fazer o tiratema aí. Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, curta o vídeo, deixa o like. Isso é muito importante para o vídeo e para o canal. Muito obrigado. Vamos continuar agora. Margem EBITDA passou de 9,5% para 8,3%. Estamos fazendo aqui agora 9 meses 2022 contra 9 meses 2023, ok? Janeiro até setembro. Variação aqui de 1,2 pontos percentuais. Margem bruta de 58,8% para 58,9%. Uma leve variação aqui de 0,1%, 0,2% de acordo com a fórmula. E a margem líquida de menos 0,9% para menos 4,4%. Então, houve uma piora aqui na margem líquida, ok? Menos 3,5 pontos percentuais aqui para baixo. Já a receita líquida, um ponto positivo. Observamos ganho de receita aqui. 5,8 bi para 6, 3,4% a mais. Excelente ganho de receita. Lucro bruto, 3,4 bi para 3,5. Ganho aqui de 3,7%. Ebitda, infelizmente aqui, variação de 9,6% negativa aqui para baixo. Passou de 558,6 mil para 504. Já o lucro aqui ou prejuízo, no caso o prejuízo saiu de menos 50 para menos 264. Menos 50 mil para menos 264 mil. É importante observar, sim, o ganho de receita aqui. 3,4% a mais de ganho de receita. 9 meses aqui, 9 meses de 2022 com 2023. Porém, a perda do ebígida foi superior em termos de porcentagem. E o prejuízo aqui aumentou muito, mas também em termos de porcentagem. Então, é importante observar que a ação está operando em alta agora. Porém, aqui os ganhos, eles estão um pouco, né? A gente tem que observar com bastante cautela aí. O ganho de receita é sempre excelente. O mercado está apostando bastante que agora com a queda da Selic, as condições serão mais favoráveis, tudo vai melhorar e é o que nós esperamos. Mas os resultados não se refletem assim da noite para o dia, né? Mesmo porque ainda está em queda Selic, né? Vamos ver aqui então. Receita líquida, últimos 12 meses, 8,6 bi. O lucro ou prejuízo líquido, últimos 12 meses, menos 161,7 bi, com uma margem líquida negativa de menos 1,9%. Já o prejuízo por ação 3T23 ficou em 14 centavos. Nos 9 meses, 2023 está em 53 centavos de prejuízo por ação. E nos últimos 12 meses está em 32 centavos por ação prejuízo. Valor da ação considerado para os cálculos, 5 reais e 20 centavos. E se a gente tem um PL aqui de 12 meses, de menos 16,5, PL negativo. Não é um bom sinal, obviamente, já que a empresa está aqui com prejuízo nos últimos 12 meses. PVP, aqui o preço do valor patrimonial, está em 0,52. Quer dizer que a empresa está operando com desconto no valor da ação, né? A gente está pagando 5,20 aqui por uma ação que vale 9,99, de acordo com o valor patrimonial por ação, ok? Porém, mas por que está descontado? Porque está com prejuízo, né? Conforme a empresa for recuperando aí, dando lucro, esse valor aqui o PVP tende a aumentar e ficar acima de 1, né? Se está abaixo de 1, está com desconto. Número de ações aqui. Não houve mudanças aqui no número de ações, 2T23 para o 3T23. E o valor de mercado está em 2,5 bi. Não houve dividendos aqui nos últimos 12 meses. Resultado financeiro líquido está negativo. Foi negativo em menos 109,2 mi. A alavancagem aqui com uma dívida líquida de 1,7 bi. E uma EBITDA últimos 12 meses de 908 mi. Então é uma alavancagem aqui de 1,9. Vamos ver o resumão aqui, né? A pergunta, já que tomou prejuízo, para onde é que foi o dinheiro? Com uma receita líquida aqui de 2 bi, aqui 2,099, ficou com um prejuízo aqui de 70 mi, né? Para onde é que foi o dinheiro? Bom, dessa receita líquida aqui, custo de bens e serviços vendidos aqui, menos 885 mi. Aí você adiciona despesas operacionais aqui, vendas gerais, administrativas e outras despesas aí. A gente tem menos 1,1 aqui, menos 1 bi, né? 1,190. Então só somando esses dois aqui, a gente já tem aqui, deixa eu somar aqui, selecionar, já dá aqui uma soma de 2,075, né? Então chegou bem próximo aqui, já consumiu toda a receita praticamente, né? Sobrou aqui, ó, 23 mil de sobra. Aí a gente tem que tirar aqui o resultado financeiro líquido, menos 109. Então só esses três itens aqui já consomem toda a receita líquida, ok? Aí você adiciona impostos, outras despesas, receitas operacionais e alguns outros itens. E no final a gente tem um prejuízo aqui de 70,7 mi, né? Então aqui realmente despesas operacionais bem elevadas, né? Os custos aqui também, mas despesas bem elevadas. Vamos observar um pouco então o histórico do valor das ações aqui. Bem brevemente, a ação começou o ano valendo R$5,99, com base na cotação de agora R$5,51. Ela está com uma leve que era aqui de R$0,48 por ação, ou menos 8%. Olhando 12 meses atrás, ela estava sendo cotada a R$7,61, com base na cotação de agora R$5,51. Ela está com uma queda de R$2,10 nos últimos 12 meses, ou menos 27,6%. Olhando aqui pelos gráficos, começo do ano, bem aqui no comecinho, janeiro, começou com bastante otimismo no mercado em geral, né? E depois foi caindo tudo aí. Valendo lá os R$6,00, caiu aqui até fevereiro para R$3,70. Subiu aqui na expectativa da queda da Selic, foi subindo aí, chegou a bater R$8,27, R$8,30 ali. E voltou a corrigir, agora estamos aqui observando o impacto dos resultados, né? Resultado aí que, apesar da alta de hoje, a gente tem que ficar ainda monitorando bastante, porque a situação não somente da empresa, mas do segmento onde ela se encontra é bem delicada, né? Vamos ver aqui, meses 2019, 2020, ela chegou a bater lá os R$29,00 antes da pandemia. Com a pandemia, ela caiu aqui bastante, né? Como tudo, ela chegou a cair bastante aqui. Mas, observando interessante aqui, eu gosto de observar antes da pandemia, lá no meio de 2019, ela estava valendo os R$15,00, né? Então, com a alta aqui que ela teve, muitas ações tiveram essa alta aqui, independente de resultados, mas com essa alta aqui, de certa forma, ajudou a absorver o impacto aí da pandemia, porque se ela tivesse caído daqui, dos R$15,00, R$16,00, né? Teria sido uma queda muito maior, mas ela caiu aqui dos R$30,00, né? Então, ela subiu para cair, basicamente aí voltou para os padrões, para a média de onde ela estava antes, né? E aqui, no meio de 2021, quando a taxa de juros começou a subir, muitas ações aí começaram a ter esse movimento de queda, né? Então, aqui foi realmente quando a taxa de juros da Selic começou a subir e o mercado já começou aí a vender, migrar para outros tipos de investimentos, porque a taxa de juros elevada é inimigo da Bolsa, né? Então, isso aí explica, né? A gente vê as dificuldades aí com despesas financeiras que muitas empresas vêm tendo, subtraindo dos lucros. Então, a gente entende por que quando os juros começam a subir, as ações começam a descer. E da mesma forma, quando os juros começam a descer, as ações começam a subir, ok? É isso que eu tenho para falar em relação a Guararapes aqui, Riachuelo. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte para você e até a próxima.